Nós estamos com uma deficiência em si, a questão da imprensa, e eu sei que será digo do pessoal da imprensa, do Eduardo. Quando a gente convoca uma coletiva, inclusive para falar da sua participação, da sua guerra, durante todo esse trabalho... Tem que passar para o seu blog, o seu blog está lá, o Riva é ladrão, o Riva fez isso, o Riva vai ser preso. Quem vai querer a entrevista de você, Rafael? Você ajuda o seu blog com o Oscar a me xingar? Eu só queria falar, eu quero dizer o seguinte, senhor, nós estamos perdendo muita oportunidade, nesse dia que o senhor trabalha, principalmente o que esse vereador faz por mim, porque nós não temos espaço. Isso eu gosto da certeza, no site ou na revista, muitas matérias falam, eu não acabei de tirar espaço de ninguém, pelo contrário, você veio bem aqui, eu faço questão de todo mundo na entrevista, para ver, me deve falar, uma entrevista do governador, é muito legal para mim, entrevista ao governador, porque eu, é um bom tempo, eu tenho um tempo, eu não faço isso, o futuro governador, eu tenho uma votação. Oi? O Bizer pediu para nós falar isso e isso, dizer que ele tinha conseguido uma ajuda de custo junto com o governador de 2 milhões e 80 do Bizer, e que esse trabalho não seria dele. Quando foi 5 e 15, o governador me ligou, estava o senhor, o Bizerra e o Eliane, quando o senhor me ligou para justificar e perguntar, o vereador parabenizou a imprensa, parabenizou a nossa fala, parabenizou todos os vereadores e disse, eu gostaria de saber, estamos aqui com o Eliane, o gabinete, dizendo que nós três juntos, eu gostaria de saber se houve uma fala aí, em prol de algum deputado, bem ou mal, não foi isso, senhor? Eu disse, não, está gravada a sua fala e de todos, nós não falamos o nome do nosso deputado, Viva, nem mal, porque não tinha conhecimento, que entendendo que era federal, não sabia nem que as participações de 2 e 80, o Viva estava empenhado. Mas na minha fala, eu mencionei o trabalho do Alcirio... 4 milhões aprovadas, 5 anos... Sim, isso, não, estou falando isso de 2 e 80, Viva, aí eu falei, na minha fala, eu mencionei o prefeito Alcirio, todos os deputados do Estado, isso está gravado, então eu peço desculpa se houve algum mal-entendido, mas a verdade, ela é única e está gravada na FM, o que eu falei, e não teceu o nome do prefeito, disse que ele está em Cuiabá nesse momento, com todos os deputados, e o Vizê teve uma audiência pública com o Nelson Jopim, e o governador pediu para mim falar essa fala. Então, eu peço desculpa a vocês, mas eu tenho certeza que foi para somar, ainda coloquei mais tarde para o Arlindo, quando ele me ligou, eu disse o deputado político... Não, sim, mas eu não tinha conhecimento, ele me ligou para o São Sá, inclusive, está ali no seu nome, Então, eu vou embora de injustiça. Então, a advertência, mas eu peço desculpa se eu sou só, só para mandar uma notícia boa. O recurso da Unemática, ou seja, foi lá, e o Chico Galo também falou ontem, e dependendo de quem a gente tiver que surgir um ganhador, daqui até o final, eu gosto de mensagem, eu não sei se não falar o tempo.